Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal da Rincão Informática. A gente está dando um starter na nossa playlist de informática para concurso público. Nós fizemos uma aula de apresentação dos tópicos que vão ser abordados nessa nova playlist. E hoje, nessa aula, a gente vai estar fazendo o primeiro tópico, que é Hardware. O que é Hardware? Hardware são todos os componentes que formam um microcomputador. Se você chegou nessa aula através desse vídeo, quero te agradecer por estar prestigiando o nosso canal. Aproveita para ver as outras playlists que a gente tem de programação no-code, no-code, na plataforma Bubble, em que a gente desenvolve aplicativos web e mobile. Nossa playlist de funções e fórmulas para Excel, exigida em processo seletivo e ambiente empresarial. Temos playlist Bubble de plataforma EAD, de PDV Universal. E a gente também começou uma playlist de conexão e integração de bancos de dados em banco. Mas isso não é o tema dessa aula, não. Nessa aula de hoje, a gente vai tratar sobre informática aplicada em concursos públicos. Para que a gente tenha uma base, tá? De quando a gente for prestar um concurso público, na parte de informática, a gente vai ter o conhecimento necessário para poder fazer a prova. Claro que cada prova, de acordo com cada função, cada banco examinadora, e cada vaga específica que você está desejando, está almejando conquistar no teu concurso público, vai ter um grau de dificuldade maior ou igual ao que vai ser apresentado nas informações aqui, tá? Nessa aula de hoje de hardware, a gente vai aprender os principais componentes de um computador, quais são as funções dele, como eles funcionam integrados um com o outro, tá? E se não for inscrito no nosso canal, aproveita para se inscrever, ativa o sino das notificações, deixa o seu like, o seu dislike, se você não gostar. Compartilha o nosso conteúdo para que a gente consiga levar mais conteúdo gratuito, tecnologia gratuita a mais pessoas, como tudo no nosso canal. O principal é esse, dá acesso à informação gratuita para todos. Deixe o seu comentário, ele é muito importante pelo nosso feedback, tá? Para saber se a gente está levando um conteúdo que está realmente agregando conhecimento e valor à sua jornada de trabalho. Tá? Muito obrigado a todos e vamos lá começar a nossa aula, tá? Hoje é sobre hardware. Na aula de hardware, na aula 1, a gente vai falar sobre informática para concursos públicos, né? E vamos começar o nosso tema. A gente tem aqui, ó, um computador. Um computador é uma máquina complexa composta por diversos componentes que trabalham em conjunto para realizar uma variedade de tarefas. Cada componente realiza uma função e unidos nos permitem realizar funções e tarefas tais como impressão de documentos, processamento de vídeo, exibição de apresentações, transferências de arquivo, diversão que engloba jogos e programas educativos, utilizar aplicativos de comunicação, sala de reunião, aplicativos de bate-papo como WhatsApp, etc. Assistir a filmes, estudar para concursos públicos pela internet ou cursos online, offline, etc. Então, a maioria das pessoas utiliza um computador para essas tarefas no dia a dia, seja no trabalho, seja no hobby, na utilização pessoal. Vejamos a seguir os principais componentes que fazem parte de um computador, tá? O computador, a CPU, é tudo isso aqui, tá? É gabinete, processador, é, perdão, gabinete, monitor, teclado, mouse, é o básico do computador, da CPU, tá? A gente, às vezes, tem a maneira errada de chamar um computador de CPU, enquanto que CPU é a unidade de processamento central, é um dos componentes do computador, é o núcleo dele, tá? A inteligência, que é o processador. Vamos lá ver quais são os rádios que a gente tem que formar. O primeiro que a gente vai utilizar é justamente a CPU, né? Vai utilizar não, vai aprender. Que é a unidade central de processamento. A CPU é o cérebro do computador, responsável por executar as instruções dos programas e realizar cálculos. Ela é composta por núcleos que executam operações em paralelas, tá? Antigamente, os processadores eram single-core, que eram um núcleo só. Com a evolução tecnológica, apareceram os computadores dual-core, depois quadricor, hexa-core, tem de nove núcleos agora, tá? E até dezesseis núcleos. Isso aí agrega o quê? Cada núcleo vai estar fazendo, em conjunto com os outros, o mesmo processamento que um núcleo está fazendo, o outro está fazendo em conjunto. E, às vezes, tem aplicações que você vai utilizar quase toda a capacidade do teu processador, tá? A CPU é o cérebro do computador, responsável por executar as instruções dos programas e realizar cálculos. Ele é composta por núcleos que executam operações em paralelas. A gente acabou de falar sobre isso, certo? O primeiro passo do processador é buscar instruções da memória principal RAM que precisam ser executadas. A base do funcionamento do computador é o processador, memória e HD, tá? Esses três itens fazem as principais funções do computador, fazem o computador funcionar. O processador, ele vai buscar informações no HD, tá? Só que quando ele busca essas informações, ele carrega temporariamente na memória, memória RAM, tá? Que é a memória volátil, ela se apaga quando você desliga o computador. E ela auxilia o processador a fazer esse cache, né? Essa paginação pra que faça tudo em grande quantidade, de forma, em milésimos de segundos. Que você tá olhando aquilo ali, mas tá sendo processado tantas informações que a mente humana não consegue. Mas a máquina, hoje em dia, desenvolvida pela mente humana, consegue. O princípio é esse, tá? O resultado da operação é armazenar em um registrador ou na memória, conforme necessário. O que a gente acabou de falar agora. Ele bota temporariamente na memória. E se já for de executar e gravar ou apagar, ele já grava no HD, tá? Em alguns casos, o processador precisa acessar a memória principal, o HD, para ler ou escrever dados. Isso é feito por meio de solicitações de acesso à memória, que podem envolver a leitura de dados para executar uma instrução ou a gravação de resultados de volta na memória. O processador... Pera lá, deixa eu... Errei aqui, só um minutinho. Vamos ver. O processador volta ao estágio de busca para buscar a próxima instrução a ser executada. O contador de programa é incrementado para apontar para o próximo endereço de instrução. A gente tem aqui uma foto, aqui um exemplo de um processador da Intel, CPU, isso aqui provavelmente é um quadricor. Ele aparenta ser soquete LGA, talvez 1155, 1200, e desses mais modernos já. Após a conclusão da operação, os resultados são escritos nos registradores apropriados ou na memória, dependendo do que a instrução requer. Ou seja, depois que ele fez o processamento da requisição, como que ele entende a requisição? Seja você digitando no teclado o que você quer, abrindo o aplicativo, executando a função do aplicativo, seja clicando no mouse, tudo isso é requisição de entrada que vai diretamente para o processador e ele faz essa comunicação. O trio base processador HD e memória, quando eles fazem o conjunto das requisições que você quer, ele envia daí, quase que em milésimos, instantaneamente, o resultado dessas equações que ele faz. No caso de vídeo, ele vai mostrar no monitor aqui o que você está pedindo, no som ele vai gerar o som, se for na internet, ele vai mandar as informações e receber as informações através da placa de rede, Wi-Fi, rede cadeada, se for internet antiga, ele vai através do modem, se for um trabalho de impressão, ele vai fazer a porta de comunicação USB ou paralela, que é ligada a uma impressora multiforcional ou impressora térmica, um comércio paralela. Então, são essas as funções de entrada e saída que esse conjunto faz. Entendeu? Esse ciclo de busca, decodificação, execução e acesso à memória se repete continuamente, com o processador processando um grande número de instruções em uma fração de segundo. A velocidade com que o processador executa essas operações é medida em hertz e é conhecida como a frequência do processador, hertz e gigahertz. Máquina boa atual hoje em dia trabalha na frequência de 3.0, 3.6 gigahertz de processamento. Quanto mais alta a frequência, mais rapidamente o processador pode executar instruções, acelerando o desempenho geral do computador. Ele também tem a memória cache interna dele, que são as camadas L1, L2 e L3. L1 geralmente são Kbytes dentro dela, L2 já tem megabytes, e L3 é praticamente o dobro, triplo da camada L2. L2, essas camadas de escrita de memória temporária tornam o processador mais rápido em conjunto com a memória. A gente vai falar um pouco agora sobre memória. A memória de um computador é uma parte fundamental do sistema que desempenha um papel crucial no armazenamento e na recuperação de informações necessárias para executar tarefas e programas. É a que a gente acabou de aprender agora. O processador está puxando as informações do HD, carrega temporariamente na memória, e aí a troca de comunicação de dados é bem mais rápida e todas as funções são executadas em menor tempo. Existem vários tipos de memória em um computador, cada um com uma função específica. A gente tem memória RAM, memória ROM, memória EPROM, memória temporária, memória virtual. Vou explicar os principais tipos de memória e como elas funcionam. Então, memória RAM, Randon Access Memory. A RAM é a memória de acesso aleatório do computador, que é o que a gente está falando agora. Ela é usada para armazenar temporariamente dados e programas que estão sendo usados no momento. A RAM é volátil. O que é volátil? Ela se apaga, o que está gravado, carregado dentro dela, quando o computador é desligado. Não é igual o HD, igual o pendrive, igual o CD e DVD, que você grava as informações e ele fica lá. Quanto mais RAM o computador tiver, mais programas e dados podem ser carregados e processos processados simultaneamente, o que melhora o desempenho. A gente nota muito a necessidade de memória RAM no computador para quando ele é utilizado com o Photoshop, com o editor de vídeo, para você jogar esses jogos atuais, o que exige demais do processador e da memória. E principalmente, numa placa de vídeo, uma placa de vídeo é como se fosse um CPU portátil. Ele tem o núcleo, tem a memória interna dela, tem o processador de áudio e de vídeo integrado, tudo nela. Por isso que você ouve falar aí, placa de vídeo aí de 8 GB, 6 GB, a quantidade de memória que ela tem e ela vai trabalhar em conjunto com a quantidade de memória que tiver no teu computador. Sistemas operacionais de 64 bits funcionam relativamente bem para aplicações comuns com 4 GB de memória. Se você quiser jogar, quiser fazer edição de texto, tem que ser no mínimo 8, 16. O bom seria você já ter 32 GB de memória. Memória ROM, que é Ready Only Memory. O que a ROM é? A ROM é como se fosse uma memória que não se apaga, que não é volátil, como se fosse não. Ela é uma memória que não se apaga. Eu vou usar de exemplo o CMOS, a BIOS do computador. A BIOS é uma memória ROM, ela não se apaga. É uma memória apenas de leitura que contém instruções essenciais para inicializar o computador, como o BIOS ou o EF. Ela também pode conter firmware e configurações permanentes que não podem ser alteradas pelo usuário. A ROM não é volátil, ou seja, as informações nelas armazenadas são mantidas mesmo quando o computador está desligado. Você consegue regravar a BIOS, regravar ela, você tem que ter um equipamento específico, tá? E o ligar e desligar do computador, a falta de energia, não vai apagar ela. Normalmente não. Só se acontecer algum pico de luz, alguma coisa assim, que vai estragar. Mas se chegar a estragar esse tipo de componente, vai ter estragado outros componentes do computador também. Ela não vai ser a única afetada. Memória cache. A memória cache é uma memória de alta velocidade, usada para armazenar dados frequentemente acessadas pelo processador. Foi o que a gente falou um pouco sobre o processador agora. Existem várias camadas de cache, L1, L2, L3, e cada uma com diferentes níveis de capacidade e proximidade com o processador. A gente explicou há pouco. A cache acelera o acesso a dados, reduzindo a necessidade de buscar informações na RAM principal. Todas essas evoluções são para diminuir um gargalo que existia no processamento de informações. Conforme os programas iam evoluindo, iam conseguindo gerar mais dados, mais processamento, se não tivesse a evolução do hardware também, não funcionaria. Memória de armazenamento, disco rígido ou SSD. Essa memória é usada para armazenar permanentemente dados, programas, arquivos e sistema operacional. Os discos rígidos usam tecnologia magnética, enquanto os SSDs utilizam memória flash para armazenamento. O SSD, o princípio de funcionamento dele é o mesmo que um pendrive. O pendrive é um SSD. Ao contrário da RAM, a memória de armazenamento não é volátil e mantém os dados mesmo após o desligamento do computador. Memória virtual. A memória virtual é uma extensão da RAM que permite que o sistema operacional use uma parte do armazenamento de disco como memória adicional quando a RAM física está esgotada. Isso ajuda a evitar erros de falta de memória e permite que os programas continuem sendo executados, embora a uma velocidade menor. Vamos falar um pouco agora sobre o disco rígido, que conclui esse trio que a gente colocou, que é a base de todo computador. O disco rígido é o responsável pelo armazenamento permanente de dados, como sistema operacional, programas e arquivos. Existem vários tipos de discos rígidos, os conhecidos HDs, disponíveis para computadores, cada um com suas características e aplicações específicas. A escolha entre esses tipos de HDs depende das necessidades individuais, considerando fatores como desempenho, capacidade de armazenamento e orçamento. Geralmente, muitos computadores modernos utilizam uma combinação de SSDs para o sistema operacional e aplicativos e HDs para armazenamento de dados em grande sala. O SSD é mais rápido que o HD SATA. E a leitura dele, o princípio de funcionamento é o mesmo, mas a leitura em uma memória não volátil, sólida, é muito mais rápida do que uma leitura em um disco magnético. Então, eles utilizam o disco magnético para guardar as informações e o SSD para rodar o sistema operacional e acessar as informações quando é necessário. Bom, HD, os HDD, que são os HDs, antigamente tinham o IDE, depois entrou o padrão SATA, mas eles trabalham com leitura de disco magnético. Os HDs são mais comuns e tradicionais. Eles armazenam dados em discos magnéticos rotativos que utilizam um braço mecânico para acessar as informações. É uma agulha que magneticamente corre pelo disco, o disco está rodando e a agulha está correndo, fazendo a leitura em cima do disco. São mais lentos em comparação com outros tipos de armazenamento, mas oferecem uma grande capacidade de armazenamento por um custo relativamente baixo. São ideais para armazenar grandes quantidades de dados, como documentos, fotos e vídeos. Os servidores do Google mesmo devem utilizar todo HD assim para armazenar todas as informações que a gente acessa pela internet. Então, são HDs assim, na maioria dos servidores. Os SSHD, Solid State Hybrid Drive, o que é? É uma combinação de um HD com leitura de disco magnético com o SSD, tá? E eles possuem um pequeno SSD integrado para armazenar dados frequentemente desacessados, é como se fosse uma memória de cache de L1, L2, do HD, tá? Enquanto o restante dos dados é armazenado em discos magnéticos. Oferece um desempenho intermediário com uma capacidade de armazenamento maior que os SSDs puramente. Vamos falar sobre os SSDs agora, que são discos fólicos. Destaquei o princípio deles de construção e arquitetura como se fosse um pendrive. Eles não têm os discos magnéticos, tá? A leitura é direta. Os SSDs são uma alternativa mais moderna e rápida aos HDs convencionais. Eles não possuem partes móveis e armazenam dados em chips de memória flash. São extremamente rápidos em termos de leitura e gravação, o que melhora significativamente o desempenho do computador. Hoje em dia é um computador aí com um sistema operacional Windows 10, Windows 11, 64 bits, que você tenha isso instalado no SSD. Em uma máquina moderna, o sistema... Do momento que você aperta o botão para ligar a máquina para o sistema operacional estar aberto na área de trabalho, é de 5 a 8 segundos. É extremamente rápido. São ideais para sistemas operacionais, programas e jogos, oferecendo inicializações rápidas e tempo de carregamento mais curto. Vamos falar sobre a memória SSD NVMe, tá? Ele é como se fosse um pente de memória e ele funciona na arquitetura PCI Express. São uma variação dos SSDs tradicionais e utilizam a interface NVMe para se conectar à placa-mãe, o que os torna ainda mais rápidos. São usados em computadores de alto desempenho, como estações de trabalho e jogos. Tendem a ser mais caros que os SSD SATA tradicionais, tá? Eles são muito mais rápidos. É uma tecnologia que está em desenvolvimento ainda. Alguns não têm uma durabilidade tão grande, tá? Mas se você comprar uma marca boa e tiver uma boa ventilação dentro do teu computador, ele tende a durar o mínimo de 5 anos que é proposto pelo fabricante. SSD M.2. São uma forma compacta de SSD, que se conecta diretamente à placa-mãe por meio do slot M.2. São ideais para laptops e computadores compactos, devido ao seu tamanho reduzido. Oferecem desempenho semelhante aos SSDs tradicionais. SSDs PCI Express, tá? Ele funciona como um slot de expansão, mas é um HD, na verdade. Ele vai ser conectado a uma porta PCI Express 1.0, 4.0, que é aquele slot, aquele conector ali funciona nessas velocidades, tá? O slot grande de placa de vídeo funciona até 16x, na maioria dos computadores. Os SSDs PCI Express usam a interface PCIe para se conectar à placa-mãe, proporcionando velocidades excepcionais. São usados em servidores e computadores de alta performance. A gente vai falar agora sobre a placa-mãe. Também conhecida como a placa principal ou motherboard, é um componente essencial de um computador. Ela serve como o principal circuito de comunicação e conexão para todos os outros componentes do computador. A escolha da placa-mãe é importante, pois determina quais outros componentes você pode usar e afeta o desempenho e a capacidade de expansão desse sistema. Ou seja, se você tiver memória em grande quantidade e de velocidade rápida, se você tiver um processador moderno, um HD moderno, mas se você tiver uma placa-mãe de uma tecnologia inferior, ela vai limitar todo o seu sistema, tá? O computador funciona assim. Se você tiver um componente que é essencial para a aplicação que você vai querer, que seja inferior à maioria dos que você tem, ele vai limitar o desempenho em um jogo, em qualquer outro tipo de aplicação que você for utilizar. A seguir, estão algumas características e componentes comuns encontradas em uma placa-mãe. A gente vai falar sobre os slots dela e o que são conectados. Soquete do processador, a CPU, né? É isso aqui, ó. Tá vendo aqui o mouse aqui? É onde vai o processador. A placa-mãe possui um soquete no qual a unidade central de processamento é instalada. Este é o cérebro do computador, né? Realiza a maioria das operações de cálculo. Slots de memória RAM, são esses aqui, ó. Tá? Os pentes de memória. É conectado à placa-mãe por meio de slots. A quantidade e o tipo de slots de RAM pode variar dependendo da placa-mãe. A arquitetura dela, ela vai te dizer qual é o tipo de CD-R2, 3, 4, 5 e qual é a quantidade que ela suporta. 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB. A média, hoje em dia, é de 32 GB a 64 GB de capacidade. Então, a placa dessa aqui de 4 slots, ela vai suportar 4 memórias de 16 GB, totalizando 64 GB. Slots de expansão. A placa-mãe contém os slots de expansão, como o PCI Express, que permite conectar a placa de vídeo, placa de som, placa de rede e outros dispositivos adicionais, tá? Esses aqui, ó, são o PCI Express 16X. Os dois aqui são com a placa de vídeo. Esse aqui deve ser, provavelmente, uma placa gamer, tá? Que aceita jogos. Assim, ela melhora muito o desempenho da comunicação pra rodar o jogo do jeito que vocês querem hoje em dia. E esse aqui é um PCI Express 1X, ó. Conectores SATA são esses daqui, ó. Aqui tem os SATAs, não tá aparecendo, mas tá aqui, tá? Esses conectores permitem a conexão de dispositivos de armazenamento. Geralmente SATA são os HDs, tá? Como unidade de disco rígido e unidade de estado sólidos. São os HDs magnéticos e os SSDs que a gente falou. Conectores USB, tem esses aqui, mas tem também os conectores aqui pra os pais, né? Esse central, você pega aquele gabinete que tem o USB na frente e é conectado nesses... Aqui dentro da placa mãe, nesses conectores aqui, tá? Esses aqui são na parte traseira que a gente vê. Conectores de áudio, são esses aqui, ó. Esse aqui tem seis conectores. Provavelmente essa placa tem um áudio Dolby Digital, 5.1, 7.1. Permitem a conexão de alto-falantes, fone de ouvido e microfone. Pelas cores, tá? Verde, alto-falante, azul, fone de ouvido e vermelho, microfone. Esse é padrão. Os outros são os canais... Os outros, diferente disso, são os canais de comunicação do áudio, tá? Você ligar um home teacher, um DVD. Conectores de rede. Esse aqui, ó. Esse vermelhinho aqui. Geralmente inclui um ou mais conectores para a conexão à internet com fio. O chipset. É isso aqui, tá? Seria o processador da placa mãe. A maioria, hoje em dia, possui um chipset Ponte Norte, tá? Mas antigamente era dividido de Ponte Norte e Ponte Sul. A Ponte Norte fazia a comunicação memória, processador e HD. E a Ponte Sul fazia a comunicação de placa USB, placa de som, mouse, teclado, porta serial. Essa era a função dela, tá? Chipset, né? É o conjunto de circuito integrado na placa mãe que controla várias funções. Comunicação entre componentes e interfaces de periféricos. A BIOS ou F. A BIOS é um software de inicialização que controla as configurações básicas do sistema e permite que o sistema operacional seja carregado, tá? Também permite configurar configurações de hardware. Quando a gente liga lá e aparece a mensagem, aperta a treca F2, F10 ou DEL, é para você acessar esse sistema operacional da placa mãe. Lá na BIOS é listado tudo que tem no teu computador. Qual é o tipo de processador, memória, quais são as funções que ela aceita para você utilizar a placa de vídeo, placa USB, placa de som, placa de rede, funções de backup dos seus arquivos, a própria BIOS, tá? Nessa placa, eu acredito que seja esse chip Apple aqui, ó, a BIOS dela. Então isso aqui é parecido com a BIOS. Conector de energia, possui conectores de energia incluindo o conector principal da fonte, bem como conectores adicionais para alimentar a CPU, placas de vídeo e outros componentes, tá? Esse aqui é o conector da placa de vídeo, ó, do processador, tá? São seis pinos dessa placa. Esse aqui é o conector principal de 24 pinos da fonte de energia, certo? Então essa placa aqui, o processador precisa de uma alimentação de energia adicional a ele, além da fonte ligada diretamente aqui. Porta de vídeo. Alguns modelos de placa-mãe possuem porta de vídeo integrada, permitindo a conexão direta de monitores, tá? Essa daqui, se eu não estiver enganado, ela tem porta HDMI, tá? Mas porta VGA ela não tem, então ela não tem vídeo on-board VGA, ela vai ter só HDMI. O CMOS, a placa-mãe possui uma bateria CMOS, que mantém as configurações da BIOS quando o computador está desligado. É essa bateria aqui, é a mesma que vai em relógio, tá? Porque ele tem que armazenar as configurações que você setou lá na BIOS para o hardware teu e data e hora e o sistema de inicialização. Se ela vai abrir pelo pendrive, pelo HD, pelo DVD, tudo isso é gravado lá na BIOS e o relóginho, e essas configurações são mantidas pela alimentação elétrica dessa bateria. Quando a bateria está esgotada, o computador, a primeira coisa que ele demonstra é que ele perde a configuração de data e hora. Ele sempre volta para a data e hora padrão que foi inserida na BIOS da placa. Não quer dizer especificamente que foi quando ela foi criada, mas é a data inicial que tem gravada dentro dela. Ele vai contar o tempo a partir daquela data. Nessa imagem aqui a gente consegue ver praticamente todos os conectores de uma placa-mãe, tá vendo? E os periféricos e componentes onde vai cada um. O processador, o cooler que vai em cima do processador, esse cabo PS2 é para mouse e teclado no padrão mais antigo, o USB é para mouse e teclado no padrão novo, porta paralela para impressora antiga, aqui uma porta VGA para placa de vídeo, DVI, VGA, cabo RJ45 aqui onde eu mostrei, que é para a conexão de rede, de banda larga, placa de som, aqui a placa-mãe em si que está demonstrando, o slot de memória, aqui são conectores IDEA para HDs antigos, padrão IDEA, mais antigo que o SATA, cabo SATA para os padrões de HD mais novo, o slot de expansão da placa de vídeo, aqui nessa imagem a gente consegue ver o que é conectado em cada slot da placa, e placa de som no padrão PCI, beleza? Vamos falar agora sobre placa de vídeo, a GPU, que é Graphic Processor Unit, ou placa de unidade de processamento gráfico. Uma placa de vídeo é um componente essencial em um computador, que lida com o processamento de gráficos e imagens. Ela é responsável por exibir imagens, vídeos e animações do monitor do computador. A escolha da placa de vídeo certa depende das suas necessidades específicas e do orçamento disponível. É um dos itens mais caros de um computador, tá? Os campeões de mais caro são processador, depois em segundo lugar a placa de vídeo, e depois em terceiro lugar a placa-mãe. São os três principais itens mais caros de uma máquina, e que vão determinar se você vai conseguir realizar a função que você quer no aplicativo de edição, ou o jogo que você quer se divertir. A seguir, vamos listar as principais características e componentes comuns de uma placa de vídeo, tá? O que que integra esse equipamento aqui da placa. Lembra que eu falei que ela tem processador próprio? Chip gráfico, o processador dela. O coração da placa de vídeo é o chip gráfico, que é responsável por realizar os cálculos complexos necessários para gerar imagens e renderizar gráficos em alta velocidade. Empresas como NVIDIA e AMD fabricam esses chips gráficos, tá? São as duas principais fabricantes de chip de placa de vídeo. Não importa a marca de quem montou a arquitetura daquela placa. Ela vai ter ou o chip da NVIDIA ou da AMD nela, tá? Memória de vídeo. A placa de vídeo possui sua própria memória dedicada, geralmente chamada de VRAM. Memória de acesso aleatório de vídeo. Essa memória armazena texturas, modelos 3D, quadros de vídeo e outros dados necessários para renderização rápida e suave. É o que eu falei, se você pega lá uma placa de vídeo, uma 1060, por exemplo, da NVIDIA, que é uma placa mediana aí, para a maioria das pessoas, consegue rodar a maioria dos jogos de hoje em dia que a garotada gosta. E os adultos também. Com 2GB, 4GB, 8GB, essa memória de vídeo que está integrada nela é a quantidade, tá? Porta de conexão. Geralmente possui várias portas de conexão, como HDMI, DisplayPort, DVI e VGA, que permite conectar o monitor ou outros dispositivos de exibição. Isso permite que você escolha a melhor maneira de conectar seu monitor à placa de vídeo. A mais rápida hoje em dia é a HDMI, tá? Mas as duas mais comuns é a HDMI, VGA, depois DVI e, por último, DisplayPort. Dissipador de calor e ventoinha. Ela tem que ter um dissipador de calor, porque senão ela queima quase que instantaneamente. Ela trabalha a temperatura muito alta pelo tanto de dados que ela processa em milésimos de segundo. Você imagina o tanto de processamento que tem que ser executado quase que instantaneamente para você ver lá um cenário bonito no jogo. Se você tiver um jogo de tiro lá tendo um montão de personagem e um monte de elementos, sombra, iluminação e outras coisas, elas também processam o áudio dos jogos, tá? Para manter a temperatura da placa de vídeo sob controle, a maioria das placas possui um dissipador de calor e uma ventoinha. Isso evita o superaquecimento do chip gráfico durante tarefas intensas de processamento gráfico. Conexão à placa-mãe, que é o próprio conector aqui dela, tá? No caso aqui, essa aí é a PCI Express 16X. Essa conexão permite que a placa de vídeo se comunique com o restante do sistema. Resolução e desempenho. As placas de vídeo têm diferentes capacidades de desempenho, suportam várias resoluções de tela. Placas de vídeo mais poderosas podem lidar com jogos e aplicativos de edição de vídeo em resoluções de 4K e até mesmo 8K, proporcionando gráficos de alta qualidade e taxas de quadros suaves, tá? Fluído na tela. Driver de software. Nada mais é que o programa que vai fazer o teu computador reconhecer o modelo da placa de vídeo e fazer o restante da máquina se comunicar com ela. Se você não instalar o drive quando você compra um equipamento novo, o sistema operacional vai instalar um drive genérico e você não vai aproveitar de toda a capacidade. Para que a placa de vídeo funcione corretamente, é necessário instalar os drives de software adequado. Esses drives são conhecidos pelos fabricantes da placa de vídeo e garante que ela seja reconhecida pelo sistema operacional e pelos aplicativos. Em resumo, a placa de vídeo desempenha um papel crucial na qualidade gráfica e no desempenho do seu computador. Especialmente em tarefas que envolvem gráficos, como jogos e edição de vídeo. São as duas principais aplicações, jogos e edição de vídeo, tá? A escolha da placa de vídeo certa depende das suas necessidades específicas e, principalmente, eu digo, do orçamento disponível. Vamos falar agora sobre fonte de energia. Fonte de alimentação. A fonte de alimentação do computador é um componente fundamental que fornece energia elétrica para todos os outros componentes do computador, permitindo que ele funcione corretamente. Ela converte a corrente elétrica alternada da tomada em corrente contínua de baixa tensão, que é necessária para alimentar os componentes internos do computador. A maioria dos componentes funcionam com 3V, 3.3V, 5V e 12V. Isso são identificados pelas cores no cabo da placa-mãe. Essas fontes de energia mais modernas possuem cabo destacável. Isso aqui facilita na hora da gente organizar, tá? E quando a gente vai comprar uma fonte, a gente tem que colocar em mente qual vai ser a nossa necessidade. Como é que a gente calcula isso? Existe programa hoje em dia na internet que você pega, por exemplo, o processador. Você vai ver lá na especificação dele quanto ele consome de energia. Quanto o HD consome, quanto a memória consome, quanto a placa de vídeo consome. E aí você vai somando o consumo de cada um, que são watts, e você sabe qual o tipo de fonte que você tem que usar. Por exemplo, na foto aqui a gente tem uma de 750. Digamos que os componentes todos no computador estão consumindo 630 watts. Essa fonte vai suprir a necessidade do computador e vai dar uma folga ainda para o equipamento. Então você tem que calcular dessa maneira. Tem sites especializados disso. Você coloca lá no Bade, pesquisando no Google lá, por exemplo, consumo de componente de computador. Ele vai te mostrar cada um e tem as calculadoras lá que eles fazem online. E você consegue descobrir isso. Geralmente as fontes de alimentação dos computadores modernos são alojadas em uma caixa metálica retangular, que é instalada na parte traseira da torre do computador. Ela pode ficar embaixo ou em cima do gabinete. Diferentes gabinetes têm configurações em que a fonte é fixada embaixo ou em cima. Elas possuem um cabo de alimentação que é conectado a uma tomada elétrica e um conjunto de cabos internos que se conectam à placa-mãe, unidade de HD, DVD, placa gráfica e outros dispositivos dentro do computador. É da fonte de energia que sai o conector principal da placa-mãe, o conector de energia para HD, o auxiliar do processador, o auxiliar da placa de vídeo. É tudo daqui, tá? Leitor de DVD. Isso aqui é um exemplo de conector, ó. Um conversor de conector de 3 e 3 para 6 pinos. Geralmente isso aqui é utilizado para adaptar a fonte antiga para ligar a placa de vídeo, tá? A alimentação de placa de vídeo é de 6 e de 8 pinos. Esse conector provavelmente é adaptado para isso, para que você pegue esses bornes do padrão antigo para esse novo, só para a placa de vídeo. Ele entrega dois em um só. Computadores mais poderosos com placas gráficas de alto desempenho e vários dispositivos podem exigir fontes de alimentação com uma capacidade maior, enquanto computadores mais simples podem funcionar com fontes de alimentação de menor capacidade. Uma fonte de alimentação de qualidade é essencial para garantir o funcionamento estável do computador, protegendo os componentes contra pico de energia e fornecendo energia suficiente para atender a demanda do sistema, foi o que a gente acabou de falar. Ela transforma a corrente alternada da rede elétrica em baixa tensão, em 3.3, em 5 ou em 12 volts, que são as voltagem que os equipamentos funcionam de forma contínua. Ela tem que ser sempre acima do que o computador, do que o conjunto todo exige. E procura utilizar fontes com certificações bronze, prata e gold, tá? A certificação bronze é 80 plus mais. O que é isso? Ela garante que ela vai disponibilizar no mínimo 80% da capacidade dela para o seu sistema. É para isso que servem essas certificações mais. Portanto, escolher uma fonte de alimentação adequada é importante ao montar ou atualizar um computador. Às vezes você tem um computador lá com uma fonte de R$ 500,00 ou nominal, o que seja, e você vai comprar uma placa de vídeo e você fatalmente vai ter que trocar a sua fonte de energia para que ela supla a necessidade do hardware novo e do restante do sistema. Vamos falar um pouco sobre gabinete agora, que é onde tudo é alojado, tá? Nessa foto aqui a gente consegue ver, ó, os HDs aqui, aqui leitor de CD ou DVD, né? Aqui o dissipador de calor do processador. Ela tem duas placas de vídeo integradas aqui, ó. Tem mais um HD aqui embaixo e a fonte de energia aqui em cima. A fonte pode ficar aqui embaixo também, tá? Depende do modelo do gabinete. O que é o gabinete? É a caixa que abriga todos os componentes essenciais do computador. Ela desempenha um papel importante na proteção dos componentes. Por que são os componentes essenciais? Que existem os hardware específicos que vão fazer o teu computador funcionar. Os outros são considerados periféricos, então eles não são necessários para que funcionem. Eles são utilizados para funções específicas e para ampliar a utilização do teu computador, a funcionalidade dele. O gabinete desempenha um papel importante na proteção dos componentes internos contra danos físicos, poeira e outros elementos externos, ao mesmo tempo que facilita a ventilação para manter os componentes expiados. Aqui estão algumas características comuns de um gabinete do computador. Antes de a gente falar sobre as características, você imagina o quanto que cada equipamento desse aqui está gerando de calor aqui dentro. Aí a tampa está fechada. Se ele não tiver uma ventilação adequada, ele vai queimar os componentes aqui dentro. O processador tem... Os processadores mais modernos têm um sistema de proteção que se ele superaquecer, ele desliga para não queimar. Antigamente ele queimava. Mas placa de vídeo pode se danificar, HD pode queimar, placa de rede, os outros componentes podem queimar de forma fácil. As características principais e comuns de um gabinete são... Tamanho e formato. Quer dizer, os gabinetes vêm em diversos tamanhos e formatos. Alguns são compactos e destinados a computadores de menor porte. Tem os computadores pequenininhos que o gabinete ele é minúsculo, porque na verdade o computador é uma placa de notebook adaptada com os conectores de um computador comum, um desktop. O material. Os gabinetes geralmente são feitos de metal, plástico ou uma combinação dos dois, tá? Geralmente é dos dois, é aço e plástico. A frente dele, o acabamento dele frontal, que embeleza ele também, além de funcionalidade, geralmente é em plástico, tá? E o restante dele é em aço. O metal é comum devido a sua durabilidade e capacidade de dissipar calor. Também funciona como dissipador. Ele ajuda a dissipação do calor, tá? Enquanto o plástico pode ser usado em cabinetes mais leves e acessíveis. O painel frontal, geralmente é aqui em cima, tá? Em cima dele ou aqui embaixo aqui, ó. Geralmente inclui porta USB, porta de áudio, botão de ligar e desligar e, em alguns casos, leitores de cartão de memória. Há uma fabricante aí de computador nacional, sempre, na maioria dos computadores dela, coloca no frontal, assim, slot de cartão de memória e porta USB. Então, é comum na maioria dos computadores desktop dela. Baia de drive, que são esses aqui, dos HDs, tá? Os 2.5 dos notebooks e 5,25 dos desktops. E as baia de leitor e gravador de CD, DVD ou Blue Wave. Slot de expansão. Gabinete possui slot de expansão, onde você pode conectar placa de vídeo, placa de som, placa de rede e outros dispositivos de expansão. São as presilhas aqui atrás e os espelhos, aonde a gente vai visualizar na parte traseira os equipamentos conectados. E ventilação. Tem ventoinhas e aberturas que permitem a circulação de ar e resfriamento dos componentes inteiros. Alguns também suportam a instalação de sistema de resfriamento líquido, tá? Tem cooler que é resfriado, refrigerado a água. Não é muito comum não, mas é um negócio que funciona e realmente tem muita serventia, muita utilidade. Gerenciamento de cabo. Alguns gabinetes na parte de trás aqui, aonde fica fixada a placa-mãe, tem alguns conectores que auxiliam você a organizar os cabos da placa-mãe e fica escondido e ajuda a ventilação também. Se não, isso aqui que você tá vendo aqui, estaria cheio de cabos aqui dentro. Tá vendo que você tá vendo o lado do HDC, o conector? Provavelmente tá do outro lado e os cabos tão passando por trás e você não vê. E isso aí é o gerenciamento dos cabos pra se prender de forma organizada. A janela lateral, alguns possuem janela lateral de acrílico ou vidro, que permite que você veja os componentes internos do computador. Geralmente esses gabinetes assim que tem um Wargamer, que tem um Neon, eles vêm com essa lateral de acrílico pra poder deixar aquele visual bonito, impactante, pra um computador gamer que você tá fazendo, tá montando, vai combinar com o teu fone de ouvido, com o teu monitor, teu teclado, teu mouse no padrão gay, tá? Aí você escolhe uma cor que tem de LED que seja igual ao teu teclado, mouse e vai ficar bonito o visual. Iluminação RGB, são os LEDs e os Neons que tem aqui dentro, tá vendo? Esse aqui tem um, na ventoinha aqui, ele tem um LEDzinho azul, ó. Bem com iluminação RGB, personalizável para criar efeitos visuais atraentes. Alguns mudam de cor, você configura ele e ele fica mudando de cor. Eu particularmente não gosto, mas gosto não se discute, né? Bloqueio de segurança. Alguns gabinetes possuem mecanismo de bloqueio para impedir o acesso não autorizado aos componentes internos. Mas como uma chave. Em resumo, o gabinete desempenha um papel crucial na proteção e organização dos componentes internos do seu computador. Ao mesmo tempo que pode oferecer recursos adicionais de estilo e personalização. Aí é na parte usual, tá? A escolha do gabinete certo depende das suas necessidades de hardware, preferência de design e orçamento. Vamos falar um pouco sobre placas de expansão, que seriam placa de vídeo, placa de som e etc. Também conhecidas como placas de interface, são componentes fundamentais em um computador, pois permitem a conexão de diferentes dispositivos e recursos ao sistema principal. Cada uma delas desempenha um papel importante na funcionalidade e na capacidade de expansão do seu sistema, permitindo que os usuários personalizem seus computadores de acordo com as suas necessidades específicas. Aqui estão algumas das principais placas de expansão encontradas em um computador. Vamos ver quais são. Placa de som Hoje em dia, 100% das placas-mãe têm som integrado e de boa qualidade, mas se você quiser colocar uma placa, por exemplo, PCI Express, do Ubi Digital, essa aqui deve ser 7.1, para você trabalhar com edição de áudio e vídeo, você pode fazer. Permite a reprodução e gravação de áudio no computador. É essencial para ouvir música, assistir a vídeos, fazer chamadas de vídeo e áudio, bem como a produção de áudio profissional. Softwares de processamento. Placa de rede Pode ser internet, que é via cabo, ou Wi-Fi. Permite a conexão do computador a uma rede, seja por cabo ou internet ou através de uma conexão Wi-Fi. É fundamental e essencial para acessar a internet e compartilhar recursos em uma rede local. Ela é exclusivamente para você utilizar uma internet de banda larga, tá? As placas novas hoje estão lá a casa dos gigas de processamento. Antigamente elas eram conhecidas como 10-100, que elas transferiam no mínimo 10 megabytes, no máximo 100 megabytes por segundo. Hoje em dia elas já estão na casa dos gigas, que é mil gigabytes por segundo de comunicação. Torna o carregamento das páginas da internet, vídeo no YouTube e outras coisas que você está fazendo pelos navegadores mais rápido também, tá? O conjunto do teu equipamento influencia na tua navegação da internet. Carregamento de páginas, vídeo, processamento, tá? Às vezes você está editando uma imagem num site online aí, como o Canva, como o Adobe Express, são processadores de imagem e vídeo online. Se você tiver uma máquina boa, você vai acelerar isso aí, tá? Ela influencia diretamente nisso, na qualidade da tua navegação da internet. Placa de vídeo, que a gente já falou um pouco sobre ela, é responsável pelo processamento gráfico e exibição de imagem no computador. Ela é um esvote de expansão, porque placas-mãe também tem vídeo integrado, a gente falou sobre isso. Placa de vídeo, para quem quer jogar, é essencial. E aplicativos que requerem uma renderização gráfica avançada. Expansão USB. Isso aqui, geralmente, vem nesses gabinetes, como eu citei, uma fabricante nacional aí, na parte frontal, tá? Isso aqui são botões de volume, tá? E aqui os USB. O USB azul é o padrão 3.0. A comunicação dele é mais rápida que o padrão USB 2.0. Tem 1.1, 1.0, 2.0 e 3.0, tá? O conector azul, então, é processamento mais rápido, transferência mais rápida. Elas podem ser internas na placa-mãe, que são na parte traseira, junto com os outros conectores, ou um espelho com conectores também do tipo placa PCI ou PCI Express. Também existem placas de expansão PCI e PCI Express, para você aumentar a quantidade de porta USB. Porta serial e paralela. Essas portas eram utilizadas, e ainda são utilizadas, em impressoras térmicas, que são as impressoras fiscais e não fiscais dos comércios, tá? Impressoras matriciais também, aquela de fita preta antiga, utilizam essas portas. Algumas impressoras térmicas, fiscais e não fiscais, já tem porta USB, mas além da porta USB, ela também vem com a porta serial, tá? Para comunicação. Monitor, mouse e teclado. São um trio, né? A gente precisa do mouse, do teclado e do monitor para se comunicar com o computador. Se você não tiver nenhum desses, você não consegue utilizar. O monitor é o dispositivo de saída principal de um computador. Ele exige informações visuais geradas pelo computador, incluindo texto, imagem, vídeos e gráficos. Os monitores mais modernos são finos, são no padrão LCD e LED, e possuem imagens nítidas e coloridas. Os tamanhos e resoluções variam, proporcionando diferentes níveis de qualidade de imagem e espaço de trabalho na tela. A conexão de um monitor hoje em dia mais comum é VGA e HDMI, tá? E barateou bastante o custo disso aí. Você consegue comprar monitor com entrada HDMI por um preço bastante acessível. Mouse. Isso aqui, na minha opinião, é o principal do computador. É um dispositivo de entrada e ele é usado para mover o cursor na tela e interagir com elementos gráficos. Tudo o que a gente faz no computador, a gente utiliza o mouse. Praticamente tudo. Geralmente o mouse possui dois botões. Clica esquerda e direito e uma roda de rolagem no meio para facilitar a navegação. Esses são os mouses mais simples de utilização pessoal para escritório, para comércio. Existem mouses gamers com DPI's altíssimos, resoluções altíssimas e vários botões que você configura para você jogar. E as funções tudo ali no mouse, a maioria. O movimento é detectado por um sensor óptico ou a laser, que traduz os movimentos em movimentos do cursor na tela, que é o que a gente está vendo aqui, visualizando aqui. Certo? Teclado. É outra peça fundamental para a entrada de dados em um computador. Ele consiste em uma série de teclas que representam letras, números, símbolos e funções especiais. O teclado é usado para digitar textos, comandos e executar várias tarefas no computador. Além das teclas alfanuméricas, o teclado também possui teclas de função. F1, F2, lembra que a gente falou sobre quando a gente liga o computador, aparece na tela, aperta a tecla F2 para acessar a BIOS? É uma das funções de tecla de atalho. E tecla de controle, Ctrl, Alt, Shift e tecla de navegação. Seta, Home, End e E3, etc. Isso aí é de acordo com o teclado que você compra. Teclado multimídia, teclado comum. Cada um vai ter as teclas e as funções específicas ao que você escolheu. Para concluir a nossa aula, a gente vai falar sobre gravador de CD, DVD, Broadway, tá? O formato é o mesmo. O que muda é o leitor óptico dentro dele e a capacidade de processamento. Discos de CD aceitam até 750 MB, se eu tiver correto de informação, de gravação. DVDs aceitam 4.7, 8.2. E o Blu-ray, que é a tecnologia mais nova, aceitam a partir de 20, 40 GB, 80 GB de informação. Depende da capacidade do seu Blu-ray, tá? Muitos computadores ainda vêm com leitor e gravador de CD, DVD ou Blu-ray, alguns notebooks também, mas isso está caindo um pouco em desuso. Como está evoluindo a tecnologia dos HDs, NVMe, SSD e etc., não está sendo muito necessária a utilização disso. A mídia de CD e DVD está caindo em desuso, tá? Está se tornando uma tecnologia ultrapassada. Um gravador de CD e DVD é um dispositivo que permite a um computador criar discos de CD e DVD, regraváveis ou graváveis. Este componente é comumente encontrado em computadores pessoais e serve para várias finalidades, como fazer cópia de backup de dados importantes, criar DVDs de vídeo, gravar música e muito mais. Especificamente, um gravador de DVD pode realizar as seguintes funções. Gravação de dados, gravação de vídeo, gravação de áudio, regravação de dados, áudio, vídeo, leitura de dados em mídia de CDs, DVDs ou diferentes velocidades de gravação, tornando possível armazenar mais ou menos dados de acordo com a sua escolha. Isso aí é na escolha do disco, tá? A questão de velocidade, CDs conseguem ser gravados até 52x de velocidade. Existe um mito de que você vai estragar um CD se você gravar nessa velocidade, o que não é verdade, tá? Se o fabricante disponibiliza o equipamento com isso é porque isso funciona. O empecilho, vamos assim dizer, a limitação que você vai ter se você tiver um leitor de DVD ou de CD que só lê até 32x e você utilizar um outro leitor e gravar em 52x, esse de 32, se chegar a ler, que vai ser difícil, vai lê apresentando um monte de erro. Essa é a principal limitação. Então, sempre procura gravar na velocidade menor, tá? DVD, se eu não me engano, grava no mínimo a 4x. Então, se você gravar um DVD sempre a 4x, não importa o conteúdo dele, praticamente todos os leitores e gravadores de DVD vão reproduzir ele. Até um aparelho de DVD comum, se você tiver gravado um filme nele. Ok? Em resumo, nessa aula, a gente aprendeu sobre os principais componentes de hardware de um computador, suas características e funções, bem como elas se comunicam entre si e efetuam todas as requisições do usuário. Esses componentes estão também presentes em notebooks, netbooks e tablets, porém, em um outro modelo de arquitetura de construção, pois, diferente dos computadores, são todos construídos em uma única peça, no caso, tablet, celular, e em duas peças, no caso de notebook e netbook. O que é isso? É o equipamento em si e o display é separado, tá? Ele abre e fecha, ele é tudo um componente só, mas a construção é separada, tá? Aqui você tem todos os componentes, placa, processador, memória, teclado, bateria, e em cima o display, tá? É isso que está explicando aqui em dois, no caso de notebook e netbook. São separados para facilitar a manutenção e custo, tá? Porque se quebrar só o display, se troca só o display, o restante do equipamento você utiliza. O principal é isso. Se gostou, já pode deixar o seu like, se não gostou, dá o seu dislike, tá? Se você não for inscrito no canal, mais uma vez, se inscreve e ativa o sino das notificações para você não perder nenhuma da aula, nem o conteúdo novo, porque a gente lança conteúdo toda semana. Compartilha, comenta, tá? E muito obrigado aí por estar com a gente até aqui. Muito obrigado a todos os inscritos, ao pessoal que interage, que está sempre lá comunicando, mandando mensagem. Você pode conversar comigo pelas redes sociais também, pelo Instagram, pelo e-mail, você pode mandar a sua dúvida, seja na construção de aplicativos na nossa plataforma NoCode, seja aqui agora na nossa série de informática para concursos, seja na nossa série de fórmulas e funções de Excel, não importa. Teve dúvida? Se a gente colocou alguma informação que você considera errada, você também manda um e-mail para a gente, corrigindo, a gente vai averiguar, se você tiver com razão, a gente faz um vídeo corretivo e cita você te agradecendo, tá? O intuito é a gente crescer junto. Muito obrigado aí e até a próxima aula. Grande abraço, pessoal. Valeu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.